O que você está fazendo? Existe mais alguém no seu coração? Sim. Sim, Adolfinho. Existe mais alguém aqui no meu coração. Alguém muito importante. É verdade? É. Alguém que eu não tenho tratado nada bem. Mas já está na hora de dar uma oportunidade e aprender a amar essa pessoa como ela merece. Não precisa falar mais nada, Fininha. Porque isso parece perfeito. Tudo o que você precisa é tentar, não é? De verdade, porque eu tenho certeza absoluta de que se tentar, você pode se apaixonar por mim. Vem cá. Ai, não, Adolfinho. Eu não estou falando de você. Não? Não. Oi, Fininha. Então, fala para mim de uma vez. Afinal, quem é essa pessoa tão importante? Eu posso saber quem é? Pode. Você pode saber. Sou eu, Adolfinho. Eu estou falando de mim. Eu quero começar a me amar. E eu acho que eu só vou conseguir isso me afastando de todas as pessoas que eu conheço. Então, eu vou embora de água azul. E o mais provável é que não volte mais. Não. Não, Josefina. Você... Você não pode estar falando sério. Ai, Adolfinho. Eu nunca tive tanta certeza de uma coisa na minha vida. E aproveitando que você veio me ver, eu quero me despedir de você, Adolfinho. Olha, eu vou embora sem guardar rancor de tudo que você fez. Eu te perdoo do fundo da minha alma e do meu coração. E eu espero que não continue estragando a sua vida, Adolfinho. Posso te dar um conselho de amiga? Sim. Eu acho que você também deve começar a se reconciliar com você mesmo. Pensa nisso. Adeus, Adolfinho. E eu te desejo o melhor. E eu te desejo o melhor.